Nós cumprimos exatamente 67.548 passos, 35 quilômetros e a gente está de parabéns porque vencemos essa jornada. Viva a caminhada para o final da junta de junta! Viva o Pregaão! Viva! Não tem nem explicação. E toda edição é uma nova emoção. Tem algo a mais, né? Tem algo mais forte que nos motiva a caminhar. Eu acho que a própria dor foi agradecendo a gente, né? Viva o Pregaão! Viva o Pregaão! Vamos ao tempo. Pergou tudo certo!